Olá, seja bem-vinda e bem-vindo ao Estúdio Nea Santana, a minha comunidade de corte e costura online. Gente, essa live é uma live onde eu convido as minhas alunas para compartilhar com vocês o poder da costura e como a costura transformou a vida delas, tá bom? Ah, boa noite! Boa noite, gente! A Marlin já tá aqui, Sueli também. Boa noite, boa noite! Nossa, quanta gente! Gente, tô muito feliz hoje. Hoje a gente começa alguma série de lives com as minhas alunas para compartilhar com vocês o poder da costura. E agora eu vou esperar a Livni, que é a convidada de hoje, me convidar aqui para a gente começar a nossa live. Boa noite! Boa noite, Júli, Edna. Ai, um abraço carinhoso, gente! A Monique também tá aqui. Um beijo! Gente, ó, quem for a minha aluna, coloca uma formiguinha. Eu já tô vendo que tem muitas alunas aqui, mas eu quero ver as formiguinhas aqui do lado também. Ai, que linda! Vamos lá! Livni, me convide para poder a gente começar aqui a nossa live. Livni! Que alegria! Me contem, gente, vocês estão me ouvindo direitinho? Tá tudo bem? Tem muito tempo que eu não faço live aqui, viu? Cadê a Livni? É, Iris e Miranda também tá aqui! Ai, gente, que alegria estar com vocês aqui hoje nessa noite. Deixa eu ver aqui. Deixa eu aceitar a Livni. Livni, manda um convite pra mim, que eu tô esperando. Ai, gente, essa live vai ser muito inspiradora, viu? Porque a gente vai compartilhar com vocês, assim, como a costura transforma nossas vidas, né? Como a costura faz a gente se sentir mais empoderada, mais forte, mais confiante. Como é importante a gente costurar pra gente. Primeiro a gente costura pra gente, aprende a costurar pra gente, depois a gente compartilha com outras pessoas os nossos ensinamentos, né? E aí vai costurar pra outras pessoas também. Deixa eu ver aqui se Livni me mandou o convite, gente. Nossa, de barbosa solicitação. Tô esperando a Livni entrar, gente, tá? Pergunta de onde elas são. Gente, comenta aqui que eu quero saber de onde vocês estão falando. Nossa, é uma emoção muito grande fazer live aqui com vocês. Dá pra ver o rostinho de todo mundo. Olha, a Vera tá aqui, a Dalila também. Boa noite, gente. Que alegria. Ah. Não tô conseguindo ver a Livni. Aqui? Ah, tá, deixa eu dar uma olhada aqui. Aceita, Livni. Ah, ela vai aceitar. Aguardar um pouquinho. Oi. Meu bem, que alegria. Como você está? Se apresenta pra mim. Oi, gente. Eu sou a Livni. Eu tenho 22 anos e eu moro em Bebedouro, São Paulo. Se eu bem, me fala aqui um pouco de como foi o seu contato com a costura, o seu primeiro contato com a costura. Conta pra gente. Bom, meu primeiro contato foi quando eu tinha mais ou menos uns 4 anos que eu me lembro, né? Porque a minha avó, ela é costureira. Então, eu acho que eu tinha uns 4, 5 anos. E eu lembro que minha avó tava fazendo o vestido de noiva da minha tia. Que a minha tia ia casar. E ela tava fazendo o vestido de noiva da minha tia. Todo mundo costurando e bordando. E, assim, essa foi a primeira lembrança que eu tenho, assim, com a costura. E, nossa, depois disso, né? Aí, a gente... Eu lembro, assim, da minha avó fazendo vestido de noiva, roupa, né? Porque desde quando eu me entendo por gente, minha avó costura. Ah, que legal. Professora, pra mim, a live aqui, eu não tô conseguindo te ver. Tá tudo escuro. Tá escuro a live pra você? Pra mim, tá tudo escuro. Não, tá... Eu tô te vendo bem. Gente, vocês tão vendo a live e tá dando pra me ver também? Comenta aqui, porque a gente tá começando a fazer live agora no Instagram. Comenta aqui pra mim, pra eu ver. Se vocês tão vendo. Você tá vendo, amor? Ah, o áudio tá baixo? Tá dando pra ouvir? Gente, comenta aqui, ó. Tá normal? Ó, ótimo. Ó, o som tá ruim, o som? Agora tá ok? Maravilha. Acho que agora... Agora tá melhor. Aí. Vamos conversar. Sim, agora você tá me vendo. Sim. Pronto, então pronto. Vamos continuar aqui, ó. Você já falou do primeiro contato que você fez com a gente. Agora, me fala. Quando foi que você fez com a gente? Por onde você se conhece? Bom, eu conheci a senhora no minicurso Poder da Costura. Foi a primeira vez que eu vi, assim, que eu me encantei pelo mundo da costura. Eu tinha. Tá dando pra ouvir? Eu vou... Pra mim tá normal. Peraí, eu vou... Então me transforma. Então. É muita emoção, gente. É até ao vivo. Sim. E eu trouxe em maquiagem. Vou botar aqui. Sem maquiagem. Ai, gente. Que alegria estar aqui com vocês hoje. Demais. Dá um mochão pras meninas também, Lívia. Manda um beijinho. Coração. Oi, gente. Deixa eu ver quem tá comentando aqui. Samara, Monique. Oi. A Cris. Oi, Cris. Oi. 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 Tá cortando alto. Mas vai melhorar. Colocou o microfone agora. Vai melhorar. Nossa, tem uma... Vai melhorar o microfone agora. Vai lá. Peraí, gente. Tô dando uma arrumada aqui. Viu? Rapidinho. Tô com o microfone. Oi, Tia Júlia. A minha tia também tá aqui assistindo a gente. Não, não aperta nada. Não aperta nada. Eu tô dando o fone aqui. Eu vou tirar o fone. Porque aí eu vou te ouvir. Agora o seu áudio ficou melhor, professora. Pronto, pronto. Gente, eu não falo muito alto. Eu falo baixo. Mas eu vou tentar aqui. Colocar o microfone pra fazer a gente conversar. Ai, a Marisa também tá aqui. Um abraço, Marisa. Um beijo, meu bem. A formiguinha da costura. Tem muitas alunas aqui hoje. Muitas seguidoras também. Ah, agora melhorou? Ah, graças a Deus. Tudo certinho agora. Maravilha. Pronto. Eu tô com o microfone. Agora a gente... Eu vou fazer as perguntas de novo pra Livni. Gente, deu pra ouvir um pouquinho no começo? A gente pode continuar? Ou quer que eu volte tudo de novo aí? Faça as perguntas? Deu pra ouvir? Comenta aqui pra eu ver. Ah, já tem muitas alunas aqui. Que alegria, gente. Bastante gente, meu Deus. Pronto. Então tá ótimo o som, né? Deu certo. Pronto. Vamos continuar aqui. Então, a Livni já falou do primeiro contato dela com a costura. Já falou qual é a peça que ela costurou. Agora sim, Livni. Me fala qual foi a impressão, assim, De você aprender a costurar a primeira vez comigo Fazendo uma peça. Toda à mão. Eu quero que você faça isso. Foi toda à mão. É importante falar. Bom, foi assim, ó. Quando eu vi a blusa pronta, meu Deus do céu. Eu fiquei tão feliz. Porque eu jamais imaginava que eu ia conseguir costurar um dia. Porque, na verdade, assim, eu sempre tive o sonho de ser estilista, né? Na minha visão de criança, né? Porque quando eu, assim, quis ser estilista, Eu tinha uns 13, 14 anos. Então, pra mim, era só desenho. Eu achava que era só desenhar e tava tudo ótimo. Aí, depois, eu fui ficando mais velha, né? Eu fui entendendo que a profissão não era só o desenho. Tinha costura também. E aí, eu conheci a senhora e falei pra minha mãe. Vou aprender a costurar. E minha mãe não deu muito crédito, né? Mas eu falei assim, não, eu vou aprender a costurar. O pessoal não acredita que a gente vai conseguir costurar. Mas conta. Sim. Aí, eu fui na minha avó. Cheguei na minha avó e falei assim, Vó, a senhora tem um pedaço de tecido que eu vou aprender a costurar. E eu não tinha máquina, não tinha nada, né? Aí, ela me emprestou uma agulha. Me deu um monte de agulhinha. Me deu uma linha, tecido. E aí, eu fiz os exercícios lá, né? Tentei aprender os pontinhos da mão. Foi um sacrifício. Mas, deu tudo certo no final. A blusinha ficou assim, maravilhosa. Eu uso ela, inclusive, até hoje. Ela é uma blusinha assim, que ficou muito perfeitinha os pontinhos. Não é porque eu fui eu que fiz, não. Mas ficou assim, muito bem feitinho. Nossa, o jeito que a senhora ensina. Tudo passa a parte. Ficou maravilhoso. E eu fico tão feliz. Porque assim, como minha mãe me ensinou, desde pequenininha. Uma coisa é você saber costurar pra você. Você aprender a costurar pra você. E outra coisa é você se dedicar a ensinar uma outra pessoa. E aquela pessoa fazer como você fez. Nossa, pra mim é incrível. Eu fico toda arrepiada. Meu coração fica cheio de alegria. Porque eu consigo ver que vocês conseguiram também. Isso me deixa com orgulho. Isso me inspira. E eu quero trazer isso aqui pro Instagram, sabe? Eu quero poder inspirar vocês cada dia a mais com o poder da costura. Pra gente saber e a gente sentir que realmente é transformador. Agora, Livni, como você se sentiu assim na primeira vez que você costurou uma peça pra você? Essa sensação é muito. Acho que não tem dinheiro num mundo que pague. É muito legal. É muito importante. É muito empoderador, né? Demais. E aí eu não me contentei, gente, com a primeira blusa que eu fiz à mão. Eu fui e inventei o molde. Eu, na verdade, peguei dois moldes e fiz um só. Sem conhecimento nenhum. Então, assim, ó. Vou fazer. O poder da costura. E costurei outra blusa totalmente à mão. E ficou assim, ficou muito bonitinha. Ela não usa tanto. Mas, assim, foi... Nossa, aí eu peguei o bolso mesmo pra dizer, não, agora eu vou. E foi. E assim, você teve alguns desafios, assim, pra estudar online? Porque, assim, estudar online é muito bom. Mas a gente tem que ter uma certa organização, né? Na nossa rotina, no nosso dia a dia. A gente tem que dar prioridades a algumas coisas que são importantes. E, assim, você sentiu alguma dificuldade de aprender online? Me conta. Na verdade, assim, eu não senti muita dificuldade. Porque eu sou muito de aprender as coisas sozinha mesmo, né? Então, pra mim não foi, assim, muito desafiador. Claro, né? Tem todos... Toda coisa tem o seu desafio, né? Sim, sim. Mas eu até que acho que ele sabe bem. Eu acho que, tipo... Quando a gente estuda presencial, é uma sensação diferente de estudar online. Online a gente consegue ver várias vezes o vídeo. A gente... Na verdade, eu vou falar isso porque vocês me falam sempre isso. É como se eu estivesse ali do lado com a agulha e com o ferro de passar. Isso é verdade. Estudando, incentivando. Vamos, vamos que você consegue. Então, assim, pra mim, eu gosto de estudar online. Porque a presencial, a gente meio que se perde ali no meio da multidão. E, tipo, quando vai perguntar uma coisa pra professora, a professora até responde. Mas ela não responde quantas vezes a gente quiser. Tipo, o vídeo a gente consegue... Sim, até porque no presencial tem muito aluno também, né? É muito aluno mesmo, de verdade. E, assim, eu queria saber também quais foram as peças que você fez do curso. Se você quiser mostrar, pode mostrar, viu? Pode mostrar. Ai, do curso, eu tenho uma peça, assim, especial. Que até hoje ela tem o meu coração. Que é o blazer. Ai, é o blazer. O blazer. Gente, o blazer é uma aula. É um filme, né? É um filme da Disney. E eu acho que, assim, o blazer foi a peça... A melhor peça que eu fiz é uma peça bem mais feita da hoje. É porque foi a última peça do curso. Foi a penúltima peça do curso, né? Foi. Porque as peças mais complexas a gente deixa pro final, né? Porque a ideia do método que eu criei, meu bem, é que são processos simulados de costura. A gente não constrói uma peça toda no início. A gente constrói só coisas pequenas pra que, no futuro, você se sinta mais capaz. Por isso que você se sentiu mais confiante no blazer. Porque você chegou, você assistiu todas as aulas e você foi fazendo aos poucos. Foi se desafiando e, né, ganhando confiança na costura. Nossa, que amor. Tão bom saber. E me fala, quantos anos você está estudando comigo? Esse mês vai fazer quatro anos. Sério? Nossa, é muito tempo, gente. Meu Deus, é muito tempo. Muito tempo. Parece que foi ontem. Parece que foi ontem, né? Mas foi 2020. 2020. Foi passando muito rápido. 2020. Muita coisa mudou de lá pra cá. E assim... Nossa, eu quero ver as peças. Mostra aí pro pessoal. Gente, se você quiser ver a peça... É todo forrado. Isso. Eu não sei se vai dar pra ver direito. Assim, 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 né? Ele é forrado com cetim, com elastro. Com cetim. Isso. Cadê o botão? Tem um botão aqui. Eu lembro quando você ficou com ele. Lindo. Tá lindo. Eu acho que, se eu não me engano, ele vai fazer um ano também. Faz um ano que eu fiz ele. Aqui, ó. A gola, assim, toda bonitinha. Ai, menino. Ficou lindo, velho. Ele é um dos meus favoritos. Ai, a gente fica tão metida quando a gente faz uma roupa pra gente. Eu sei que quando eu saio na roupa com a roupa que eu fiz, o pessoal fala... Nossa, me fala que loja foi que você comprou. Aí eu falo... Sim, é verdade. Aí eu faço assim, a pessoa não... Ela não comprou a loja, foi ela que fez. Então, é uma sensação tão boa. E as pessoas que me conhecem, que sabem que eu costuro, toda vez que me veem pessoalmente perguntam... Nossa, eu tava com o que você que fez. Toda vez. E às vezes tem até roupa que a gente não fez, o pessoal fala... Nossa, tá muito lindo. Você fez, hein? Não, é verdade. Sim, desse jeito. Ai, meu bem, que alegria. Me mostra mais. Eu quero ver. Ó, depois também a gente vai colocar seu Instagram aqui. pras outras formiguinhas, outras alunas e outras seguidoras também ver as oficinas que você faz. Tá bom? Vai mostrando que eu quero ver tudo. Ó, esse vestido que tá aqui atrás do manequim também fui eu que fiz. Ele foi, inclusive, uma peça do curso. Hum... Não, ele é uma manga... É uma manga godezinha. Hum, sim. Que ele... Esse vestido aqui foi do curso também, o vestido tubinho sem manga. Como eu não uso, eu coloquei manga. Isso. Agora, uma das últimas peças que eu fiz, Tia, senhor, meu favorito, foi esse corset. Ah, muito lindo. Que eu fiz ele todo corrado, todo embutido. Nossa... Corrado não, embutido. É um cotelê. É o quê? Um cotelê. Hum, cotelê. Ele é todo embutido, o avesso dele aqui. Adoro o avesso, adoro o avesso. Pode me mostrar. Ficou ótimo. E ele é uma das peças que eu mais gostei, porque eu coloquei barbatana nele. Foi, assim, bem desafiador, porque eu nunca tinha feito nada parecido. Mas, assim, quantas técnicas que você aprende no curso, você consegue se desafiar com outras coisas também, até mais complexas, né? A gente cria uma confiança ao longo do tempo, que a gente consegue fazer qualquer roupa. Seja pra criança, pra masculino, seja até pra pet, tudo a gente faz. Agora eu vou mostrar uma peça que, quando eu fiz, todo mundo amou. Também esse mês vai fazer um ano que eu fiz dela. E foi o vestido da Barbie, gente. Quando saiu a Barbie no cinema, eu fiz o vestido da Barbie pra eu assistir. Quando eu fiz, fez sucesso esse vestido. Olha o mesmo tecido, a mesma estampa. Por dentro, ele é todo embutido aqui com costura francesa. Deixa eu ver se eu consigo mostrar o avesso. Meu Deus, que lindo. Aqui, ó. O avesso dele todo embutido com costura francesa. Gostei de ver. A manguinha. Ai, que fofa. Os zippers, tudo. Ai, esse foi... Esse foi, eu acho que a primeira peça que eu fiz depois do blazer embutido, né? Acho que essa foi a primeira costura embutida que eu fiz. E me contou. Esse vestido foi, assim, um desafio. Porque na semana que eu tava fazendo ele, a minha máquina da Overlock parou de funcionar. E eu fiquei assim, meu Deus do céu, que eu vou fazer o acabamento desse vestido agora. Ai, eu lembrei na costura francesa. Ai, eu falei assim, vai seu jeito. E fiz ele todinho na costura francesa. Mas fica muito bonito, né? A peça fica com outro acabamento. Outro acabamento, né? Inclusive, até quando eu fiz e falei pras minhas seguidoras, porque eu posto bastante nos stories, né? Quando eu tô cuturando. E aí pediram pra mostrar o avesso, quando eu mostrei, meu Deus. As pessoas ficaram assim, meu Deus, você conseguiu fazer uma manga na costura francesa? E eu consegui, não sei como, mas eu consegui. É o poder da costura, né? É a vontade de você mesmo fazer suas roupas. Porque não tem nada mais desagradável do que você... Você quer comprar uma roupa, e aí você vai na loja, e você não consegue uma roupa que te represente, né? Isso é verdade. Vista você, que tipo, eu sou a Livni, eu sou desse jeito, eu tenho o meu estilo, eu posso criar o meu próprio estilo. Agora, a pergunta que não quer calar, quantas peças você tem no seu guarda-roupa que foi você que fez? Eu já perdi as contas. Eu também já perdi as contas. Eu acho que o meu tem mais 80% de peças, 80%, acho que quase 90%. O meu é tipo assim também. Só tem roupa que eu fiz no meu guarda-roupa. Eu nem compro mais roupa, só tem roupa minha. É, e não dá nem para eu vestir tudo. Então, assim, para mim, é muito legal a gente construir nosso próprio guarda-roupa. A gente constrói o nosso próprio estilo. A gente pode navegar por todos os estilos, na verdade, né? Isso é verdade. Todos os estilos que representam a gente. Porque é aquilo que eu falei, é muito desagradável. A gente querer vestir uma peça, ou comprar, ou investir numa roupa que, às vezes, não tem qualidade, né? É uma roupa que a gente vai usar algumas vezes e depois ela vai ser totalmente descartada, porque o tecido já não tem qualidade. A costura já não foi tão bem feita. Ai, meu bem, parabéns. Obrigada. Ali tem mais, meu amor. Sabe, eu quero ver mais. Tem mais. Deixa eu ver. Tem mais um vestido aqui. Esse vestido é meu queridinho também. Eu uso ele muito, muito, muito. É um vestido vermelho. Ele tem essa manguinha assim, um rebelde. E qual é o vestido? Eu não sei tipo um elastano, não. Ele é mais encorpado. Parece um crepe de alfaiataria, né? É, é um crepe. É porque crepe tem duas coisas. Agora, ele é todo rodadinho aqui, ó. Tem um babadinho aqui. Ah, você tá muito metida, gente. Ai, eu amo babado. Meu Deus. Qual é o vestido que tem babado? Sim. Tem mais um vestido aqui também. Esse tecido também foi um crepe. Que ele também é todo rodadinho. Ai, meu Deus. Que fofo. Esse daqui, eu ia fazer ele de um jeito. E eu acabei tendo que fazer ele de outro. Porque deu tudo errado. Eu lembro que você postou na época. Deu tudo errado. Esse daqui, eu fui tentar fazer ele na mulagem. E ele deu totalmente errado. E eu falei assim, meu Deus. E agora, o que eu vou fazer? Perdi um pouco de tecido. Mas, graças a Deus, ainda tinha um pouco sobrando. E deu pra fazer. Deu pra consertar. Deu pra consertar. Na mulagem, já é uma outra técnica. Né? Sim. Uma outra técnica de modelagem sobre o maniquí ou sobre o corpo da pessoa. Então, assim, ó. Você fez a primeira vez, meu bem. Não deu certo. Tenta de novo. Não desiste, não. Sim. Eu já fiz. Inclusive, tô fazendo outro vestido. É, e assim, ó. Nem todas as costuras da gente, logo de primeira, assim, vai ficar totalmente impecável como a gente quer, né? A gente não vai falar aquela perfeição. Mas tem que estar impecável. Tanto quanto fora. E eu vou contar pra vocês que quando eu comecei a fazer, quando eu comecei a costurar, né? Tem um vestido que eu não esqueça dele, até um vestido vermelho, que eu fui fazer. E eu não sei. Eu acho que eu errei na modelagem, porque eu fui tentar fazer sozinha. E esse vestido não entrava. Isso. E eu fiquei tão nervosa que eu acabei rasgando o vestido. Ah, fica tranquilo. Porque isso já aconteceu comigo também. Fica tranquila. Sim. Tem peças que realmente... Mas eu acho que ele foi o único. Foi o único. Assim, o ovo. Depois foi tudo ótimo. Tive essa blusinha que eu tô também. Foi uma das primeiras que eu fiz. Eu não sei se dá pra ver, mas aqui ela é todinha de lastex. Dá pra ver, assim, aqui. Franzidinho aqui. Sim, tudo franzidinho, assim. Ela é uma das minhas favoritas. Eu fiz ela bem no comecinho mesmo. Tava aprendendo a costurar. Eu já vi que você gosta muito de franzidinho, de babadinho. Isso é uma possibilidade. É uma possibilidade que você gosta de se vestir. E tá tudo bem. Eu acho que quando a gente aprende a costurar, é esse o grande triunfo. Sabe? É o grande... É a grande criada de chave. Porque a gente olha pro modelo e a gente fala assim... Eu vou fazer. E aí, de um dia pro outro, a gente começa a fazer e aí a peça tá pronta. E a gente sente esse poder que a costura tem que transforma a nossa vida, o nosso jeito de ser, o nosso jeito de se concentrar pra fazer as outras coisas na nossa vida. A gente consegue fazer as nossas roupas, as roupas do pessoal da família, de outras pessoas. Sim. Agora, me conta. Você já tá costurando pra outras pessoas ou pra família? Me conta, me conta. Pra minha família, sim. Na verdade, é... Que assim, eu tenho uma irmã gêmea, né? Então, todas as roupas que eu faço, ela pega pra ela. Então, eu nem preciso fazer pra ela, ela já pega. Pra minha mãe, eu também faço. Fiz um vestido recentemente pra ela. Vestido longo. Foi a primeira vez que eu fiz o vestido longo. Inclusive, eu não peguei ele pra mostrar, mas depois, se vocês quiserem ver, eu coloco nos meus stories. Agora eu vou ver também. Eu vou falando pra senhora depois. Já fiz o vestido longo pra minha mãe com racho. Foi a primeira vez que eu fiz o vestido longo e com racho. Mas, assim, ficou maravilhoso. Pra fora, assim, eu não faço muito. Até porque também eu não tenho muito tempo, né? Sim. Trabalho, faculdade. Então, não dá muito tempo pra eu fazer pra fora. Mas eu já fiz uma vez pra uma pessoa. Que, inclusive, era, tipo, metade de uma fantasia de Halloween. Que era, tipo, um corset. As costas todas de fora, assim, pra... De armar, mesmo. Estilo corset. E foi um desafio e tanto, porque foi a primeira vez que eu fiz uma roupa pra fora, assim, pra outras pessoas. E passei por um perrengue, porque eu fiz a modelagem sob medida pra ela, né? E ela é muito magrinha, muito magra. E na hora que ela provou, o busto ficou muito grande. E faltava o quê? Acho que faltava umas duas horas pra ela usar o corset. E ela falou assim, e agora? O que a gente faz? E eu fiquei assim... Tá tão bojo! Eu falei, não foi silicone, foi dar tudo certo. E aí, você conseguiu resolver? Consegui consertar. Ah, graças a Deus. Porque eu pensei, ia ser em formato de coração, mas era o formato de coração que não tava cabendo nela. Ai, tava muito grande. Que tava muito grande. Aí eu falei assim, meu Deus, vem aqui, a gente vai ter que consertar, vai dar tudo certo. E aí, como ele era todo embutido, aí eu tive que desembutir ele. E aí, a gente acabou optando por fazer o decote redondo mesmo, assim, né? E deu tudo certo, graças a Deus. É, porque assim, ó, a costura, uma coisa é você pegar um desenho, você fazer, tentar representar aquele desenho no tecido e numa modelagem. E aí, quando vai pro corpo da pessoa, aí às vezes o tecido não é aquele tecido. Às vezes a modelagem não é aquela modelagem. E tá tudo bem, porque ser costureira também é ser criativa. E precisa ser criativa. É verdade. Precisa ter muita paciência pra poder lidar com o cliente. E ter paciência pra poder você ser criativa e dizer assim, não, errou, levanta a cabeça, vamos lá, vamos melhorar, vamos ver como é que a gente pode fazer. Aí depois que eu vi aquele corset nela, que ficou certinho, ela usando na festa, eu fiquei tão feliz. Imagina ela. Eu até um alívio. Imagina ela. Então assim, meu bem, ó, foi uma primeira experiência que você teve pra fazer roupa pra um cliente, mas assim, ó, não se feche pra isso. No futuro você vai se abrindo pra poder fazer roupa pra outras pessoas, porque assim, ó, é uma experiência muito grande. Você vai poder trabalhar e fazer roupa pra todos os tipos de corpos, sabe? E quando você tem essa experiência, aí você melhora até nas suas costuras e melhora pra vida, sabe? Então é uma experiência muito importante você trabalhar com outro tipo de corpos. Fazer roupa pra criança, fazer roupa pra adulto, pra uma pessoa plus size, pra uma pessoa magrinha, porque assim, é uma experiência pra vida toda. E sim, é verdade. E me conta. E eu não vou desistir. É, me conta. O pessoal aí da sua casa fica pedindo, ah, faz aqui esse ajuste pra mim, esse conselho. Sim. Olha, você cobre, viu? Você cobre, viu? Nem que seja um real. É muito importante. Eu vejo que quando eu comecei a costurar, eu, ó, Maria, minha mãe, toda semana, ela queria um vestido. Imagina ela costureira, professora de costura, me pedindo um vestido toda semana. Meu Deus. Eu falei, não, meu Deus do céu. Aí foi bom pra mim, porque ela exigia de mim, assim, olha, faz direito. Se você não fizer direito, eu não vou vestir. Eu ficava, meu Deus. Então ela foi a minha primeira cliente. Assim. E aí, depois de um tempo, eu comecei a costurar pra várias pessoas, várias pessoas mesmo. Então isso foi me dando uma experiência, tanto de tudo, do desenho, do tecido, da modelagem, da estrutura da peça, que foi muito importante, meu bem. Então, assim, ó, não se fecha, tá? Se alguém perguntar quando eu costurei essa roupa, eu posso falar. Eu faço. Agora, coloca o tempo certinho pra você entregar, ver a questão do... Sim, inclusive, alguns tempos atrás, alguns meses atrás, eu tava fazendo bastante conserto. Sim. Conserto eu tava fazendo muito. Mas aí, depois... E é uma outra coisa também, que é uma experiência incrível. Aí, depois, eu comecei a ter bastante coisa da faculdade pra entregar. E falei assim, gente, agora eu vou ter que focar aqui e depois eu volto com os consertos. É, e aí, se você não se organizar, vai ficar com a gavetinha cheia de roupas. Cheia de roupas. Eu acho muito legal isso. E a questão do conceito, pra quem ainda não costura, gente, o ajuste e o conceito, é importante porque, assim, ó, a gente conhece um tipo de modelagem diferente. Se você for num brechó, você vai ver peças, peças de grife, né? Peças de grife famosas. Então, assim, você vai conseguir pegar uma peça daquela, desconstruir, tentar construir uma outra peça, ou talvez a mesma peça, pra que você entenda como foi feita aquela estrutura da peça, sabe? Como foi feita aquela modelagem, o que aquela modelagem tem de destaque pra aquela peça, quais são os detalhes. Então, assim, ó, tem muita coisa, Lione, que você aprende quando você faz ajuste de conceito. Porque tem peças que vêm com embutida, que você nem imagina como foi embutida. Quando você olha... Isso é verdade, eu já consertei um short embutido. Nossa! E aí, como foi? Meu Deus, eu fiquei assim, e agora? Como que eu vou fazer isso? Aí eu descosturei um pouquinho, aí eu tentei estudar a peça pra ver como que era feito, pra eu refazer de novo. Graças a Deus deu certo. É isso, a gente precisa ter um pouco de atenção nessa hora. É atenção plena. É como se estivesse fazendo meditação. Isso é verdade. É, eu sempre falo, né, pra vocês, quando eu for pegar uma peça assim de uma cliente, que é uma peça cheia de coisas, cheia de informação, toda embutida, o que é que você faz? Pega o celular, vai desmanchando aos poucos, vai tirando foto, e anotando. Olha, aqui eu descosturei, aqui eu fiz isso, aqui eu fiz aquilo. Porque depois, quando você for montar, porque às vezes é só desmontar a peça, que é um trabalho, que é uma obra de arte, viu? Desmontar uma peça, pra só apertar um pouco na lateral. Então, assim... Isso é verdade. Então, assim, eu tenho uma história que eu fiz um ajuste desse pra uma cliente. Eu tinha o quê na época? Acho que eu tinha uns 15 anos. Porque, pra quem não sabe, aqui eu comecei a estudar com 12 anos. Com 12 anos eu já tive meus primeiros clientes. E aí, com 15 anos, me chegou uma cliente, queria apertar um vestido todo tubinho, todo forrado. Eu apertei o vestido dela, só que quando ela veio e vestiu, ela olhou pro vestido dentro e ela falou, Se você não fez nada. Eu falei assim, eu fiz. Eu abri o vestido. Ela, mas eu não tô vendo. Como que você fez? Eu falei assim, ah, minha senhora, como eu fiz. Não vai entender. Minha mãe me ensinou como é que ia fazer com um jeitinho todo especial, né? Como eu ensino a vocês. E aí, ela achou que eu não tinha feito o ajuste dela. Depois que eu abri um pouco, que mostrei onde eu mexi, que eu deixei um pouco de tecido lá dentro, ela, nossa, não parece que você mexeu na peça. Eu falei assim, mas eu mexi. Então, assim, a gente conhece muita coisa, muito acabamento, quando a gente trabalha com ajustes e conceitos. Eu acredito que quando a gente vai iniciar... Bastante. Quando a gente vai iniciar a costurar, Livni, é bom a gente começar com ajustes e conceitos. Porque aí a gente faz pra gente mesmo. E se der alguma coisa errada, tá tudo bem. Depois a gente vai melhorando. Você não faz isso também aí? Faço. E bastante. Ai, meu bem que alegria. Gente, ó. Vocês estão aqui com a gente. Vamos interagir. Me contem. Vocês querem fazer alguma pergunta pra gente? Pra Livni? Fiquem à vontade. A gente tá aqui conversando, mas é pra inspirar vocês também a perguntarem. Viu? Fiquei à vontade. Livni, me fala assim, ó. Depois que você começou a costurar, como ficou, assim, essa questão? Porque é importante também a gente colocar isso. Como ficou, assim, a questão da sua autoestima? Sabe? Maravilhosa. A sensação dessa sensação que dá na gente, da gente fazer... Nossa, demais. Me conta um pouquinho. E eu sou uma pessoa que, quando eu gosto, eu fico assim, ó. Olhando pra peça, umas duas horas. E queres vestir, né? Sim, meu Deus. Quando eu tô em casa, assim, às vezes sem fazer nada. Fico assim, ah, eu vou colocar tal roupa pra me sentir bem. Aí eu vou lá no meu guarda-roupa, pego a minha roupa, coloco, porque assim, meu Deus, foi eu que fiz mesmo. Porque é muito... Nossa, é uma sensação muito boa. Já tem uma perguntinha aqui, ó. Tem alguma peça de roupa que você tem vontade de fazer que não fez ainda? Foi a Tatiane que fez. Um beijo. Oi, Taty. É minha amiga. Um beijo, Taty, pra você. Prazer. Eu acho que tem. Na verdade, tem. Eu tenho uma vontade de fazer que até hoje eu nunca fiz aqueles casacão que... Sobretudo. Isso. Sobretudo aqueles que bem longos, assim mesmo, sabe? Nossa, eu tenho uma vontade enorme de fazer aquilo. Olha, você pode fazer com a aula do Blazer, viu? É só dar o cumprimento, dar uma modificada, colocar um bolso diferente e, ó, já tá lindo. Nossa, eu morro de vontade de fazer isso. Eu quero... Ó, tem mais perguntas aqui, ó. Ah, eu acho que é sua irmã. Quando a minha próxima roupa vai sair? Eu já falei pra ela que ela tem que comprar o tecido. você cobre, viu? Que sua irmã... Eu já tô vendo a cara dela aqui. Cobra, pesa ali. Cobra, cobra. Troca favores. Ó, vamos ver se tem mais perguntas. com quantos anos ela começou a se interessar pela costura? A Sonia tá perguntando. O que eu comecei a me interessar mesmo foi com 18 anos. Sim, que eu... Na verdade, foi com 17, 18 anos que eu falei assim, não vou aprender a costurar. Que aí eu comecei realmente a me interessar pela costura, né? Ó, ó, é... A Osona tá falando que tá amando cada detalhe. Vai mandando pergunta, gente, pra gente. Ela tá perguntando assim, como você fez pro forro não repuxar atrás do blazer? Bom, cetim é um tecido bem delicado, né? Pra costurar, porque dependendo do ponto ele fica realmente todo repuxado. Eu tive que costurar em um retalho várias vezes pra eu ver... É, a dica da professora! Pra eu ver qual ponto se encaixava melhor no tecido. E aí até que eu achei um ponto lá que deu tudo certinho. É isso. E aí não ficou tão... Tanto... Assim, não ficou muito chato, na verdade, né? Ficou tudo certinho. É, não fica não, porque a gente coloca uma margem de costura na manga, né? No forro da manga. Uma margem de costura mais ou menos de um centímetro e meio. Diferente, né? Da manga, da frente do blazer. A gente coloca também umas margens de costura dentro do forro do blazer. Aí fica tudo mais ajustadinho. Aí se a gente esquece de colocar a margem de costura, aí ele vai ficar todo... Todo presinho, assim, né? Todo apertadinho por dentro. Então é importante, gente, colocar a margem de costura dentro da parte do forro. Tá bom? Vamos ver... Uma coisa que no blazer me quebrou a cabeça foi a manga. Embutir a manga. Eu acho que isso foi a minha maior dificuldade. Mas depois de assistir a aula umas dez vezes, eu consegui entender. E minha mãe me ajudando. Porque a minha mãe também tem uma noção de costura, né? Porque a minha mãe também já costurou com a minha avó. Então a minha mãe foi me ajudando, assim, e aí a gente finalmente conseguiu nos decifrar como que é. E foi, graças a Deus. Tem um mistério ali, né? Sim. Que a gente deixa um espaço aberto dentro do blazer pra poder pegar a manga, vestir a manga, costurar ela, depois embutir ela de novo. Nossa, é um mistério. Mas assim, no passo a passo da aula fica fácil de entender, né, Lili? Na hora que a gente vai aplicar que a gente às vezes não tá tão concentrada naquilo ou tá com pressa de terminar. Porque, nossa, você tem pressa de terminar uma roupa? Porque eu tenho. Eu também tenho. Eu também tenho muita pressa de terminar a roupa, gente. Porque assim, quando eu vou gravar pra vocês, eu fico louca pra terminar logo. Mas não dá porque eu tenho que fazer vários processos. Tem que cortar. tem que costurar. Tem que voltar pra mesa. Tem que passar ferro. Então, assim, eu vejo que eu quero terminar logo pra sair vestida. Eu lembro que quando eu era mais jovem. Olha, quando eu era mais jovem. Eu fazia as roupas. Quando eu comecei a namorar com o João, ele... A gente ia sair sábado. Sexta-feira de noite eu tava fazendo meu look. Ó! Todo final de semana eu tava fazendo um look pra impressionar o gato. Eu fazia uma peça muito rápida. E aí, hoje, eu procuro fazer com mais tranquilidade pra poder... Porque assim, se a gente costura muito rápido, a peça não fica boa, né? Você sabe. A gente não fica totalmente boa. Isso é verdade. A gente fica com aquele cuidado, aquela coisa que foi feita com amor, com carinho, né? Vamos ver aqui mais alguma pergunta. Com quanto tempo de curso você começou a fazer suas próprias peças? A Rita perguntou. Um beijo, Rita. Um beijo, Rita. Eu acho que assim, foi questão de meses. Eu acho que primeiro... Primeiro eu fui assistindo as aulas, né? Pra ver se eu entendia mais ou menos o passo a passo. E acho que depois de um mês e pouquinho, um mês, um mês e meio, aí eu já comecei a realmente costurar mesmo. É porque no curso tem todo um processo, né? Primeiro você... Sim, eu até demorei um pouquinho porque eu ainda não tinha máquina, né? Não tinha máquina de costura, então aí eu tinha que costurar na mão. Mas aí depois, graças a Deus, eu consegui comprar uma maquininha. Ela, gente, ela era desse tamanhozinho, assim, bem pequenininha mesmo. Eu também tenho uma maquininha aqui. E foi a minha primeira maquininha e foi com ela que eu comecei a fazer as primeiras peças. e depois eu consegui uma da Singer e aí foi foi que foi. Até hoje ela é a minha velhinha de guerra. É. E assim, com o tempo, se você quiser, você pode adquirir uma máquina mais... Uma máquina mais... Sim, eu já não vejo a hora de comprar a minha máquina industrial. É, a máquina industrial, nossa, é muito legal porque é mais rápida, sabe? Você só tem que tomar cuidado ali com a velocidade dela, né? Para você não ir... Mas aí você pode fazer os exercícios de coordenação motora que tem no curso, aí você vai pegando o jeito dela, sabe? Você tem que fazer exercício porque é um equipamento novo, né? Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Ó, sua irmã disse que escreve livros de graça para você. Verdade, ela me deu um livro. A minha irmã é escritora. É verdade isso. Ó, gente, a Livne faz parte do curso Costura Profissional de Roupas, tá? A Luna fez uma pergunta aqui, uma outra pessoa. Sim. Ó, a Catia está perguntando se você cortou de primeira, a primeira vez, assim, que você fez o blazer. Foi de primeira. Primeira. Foi de primeira assistindo a aula, né? Foi de primeira assistindo a aula. A Luna, nada. E como eu já tinha feito bastante peças antes do blazer, né? Aí já tinha uma confiança ali para cortar direitinho. Ó. Muita gente mandou um abraço. Mas é isso. Então, assim, você fez totalmente, mas assim, tem uma pergunta aqui. O blazer é totalmente fechado a mão? Não. O blazer é costurado na máquina. Sim, costurado na máquina. É. O que a gente fez a mão foi os arremates, sim, que eu gosto muito de fazer arremate na mão. E o que a gente fez a mão também foi a casa do botão do blazer. A gente fez a mão, né? Sim, a casa de botão foi na mão. E a gente fez com a mão e forrou o botão também e colocou a mão. Mas uma peça, assim, no curso tem cinco peças, assim, que a gente ensina a fazer totalmente a mão, né, Lili? Você já... Sim. Inclusive, uma das peças que eu fiz, que eu terminei, na verdade, a mão, né, foi a calça. E cadê? Ela tá aqui? Que a calça... Ah, ela não tá aqui. Ah, deixa aqui. Mas depois eu mostro pra vocês também. Mostra nos stories. Eu faço um vídeo nos stories mostrando que a barra dela e o coso foi totalmente costurado, tudo na mão. É. É porque, assim, eu acho que fica... Eu ensinei assim pra vocês porque eu acho que fica mais chique, sabe? Fica um acabamento mais com o coso, um acabamento, assim, perfeito pra você ter uma calça de alfaiataria feminina, né? Então, assim, a balinha é feita à mão e o coso é passado na máquina, mas quando a gente vira o acabamento por dentro é todo à mão. Todo à mão. Ai, eu fico tão orgulhosa. depois você vai postar, viu? Eu quero ver o acabamento. Eu vou postar, eu vou mostrar pra vocês. Agora, Livni, pra gente arrematar aqui a nossa live, porque eu quero que essa live fique salva, viu, gente? Então, assim, se passar de uma hora a gente não vai conseguir salvar ela. Então, assim, pra gente arrematar aqui agora, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Eu quero fazer uma pergunta pra Livni. Olha, a Erinice disse que ela perde o horário de tudo pra terminar a costura. Ah, eu também sou assim. Olha, a Tati, acho que a Tati foi perguntando. No curso, ensina somente costura à mão ou à máquina também? Meu bem, a gente ensina tanto à mão, os processos simulados, a gente ensina todos assim à mão e à máquina também, tá? Você aprende a costurar tanto à mão quanto na máquina. Os pontos principais à mão, os pontos principais na máquina, até você construir todo o seu guarda-roupa, né, que são as peças casuais, femininas. E você também, no final, aprende a fazer vestidos de festa e esse blazer é lindo. Você chegou a fazer o vestido de festa? Ainda não, mas ele tá na minha lista. Faz com manguinha, que eu sei que você vai fazer com manguinha. Sim. Ela é tão ansiosa pra fazer ele também. Na verdade, eu acho que eu tenho até o tecido guardado aí pra eu fazer ele já, vai ser o próximo. Ó, agora me conta, vamos arrematar aqui. Eu quero saber, eu quero que você dê uma dica assim pra quem quer aprender a costurar suas próprias roupas, pra inspirar o que você diria pra essas pessoas. Bom, gente, se vocês têm um sonho pra costurar, comece. Eu sei que no começo todo mundo tem aquele medo de cortar o tecido, né, que é o clássico. Mas depois que você corta a primeira peça, corta a segunda e vai cortando, você perde o medo. E nada melhor do que ver o seu guarda-roupa cheia de peças que você mesma fez. Até porque, realmente, é difícil encontrar uma peça pro nosso corpo, né? Então, se você viu uma peça, assim, gostou, faça. Nada melhor do que a gente, assim, ver uma coisa e fazer do nosso jeitinho. É maravilhoso. Essa sensação. Não tem nada todo mundo que pague. É verdade. E, assim, eu acho que quando a gente tá aprendendo alguma coisa, a gente tem que ter paciência com o nosso processo. Sim, muita paciência. E tem que se entregar. Eu falo que, assim, eu sou uma pessoa que eu não tinha muita paciência. Eu sou uma pessoa sem paciência. E depois que eu comecei a costurar, depois que eu comecei a costurar, eu tive que aprender a ter o dom da paciência. Porque, principalmente no começo, você vai costurar, às vezes uma costura vai sair torta ou vai sair errado. E tá tudo bem. Você vai ter que desmanchar. E tá tudo bem. Você vai ter que ter paciência pra desmanchar e fazer de novo. Tem um vestido que até hoje, eu acho que ele foi o que eu mais desmanchei na vida. Eu nunca tinha costurado uma peça de viscolinho. Sim. E eu comecei a costurar e não tava dando certo. Eu tive que desmanchar e fazer ele de novo umas dez vezes. realmente, acho que sem brincadeira, foi umas dez vezes mesmo. Eu tava até desistindo já da peça. Tava quase já jogando de lado. Mas eu falei, não, eu vou terminar até o fim. Tem que ter muita paciência. E muita vontade. É, muita vontade. E de costurar, nossa, eu acho que um desafio desse vale a pena pra gente costurar nossas próprias roupas. Sim. Eu acho que esse é o poder que a costura dá pra gente. A gente tem um poder de poder fazer as nossas próprias roupas, costurar pra outra pessoa, trazer aquela alegria pra gente. É uma sensação de empoderamento, de liberdade, sabe? Demais. De você ser quem você quer ser, vestir o que você quer vestir, né? Isso é verdade. muito, muito legal. Muito legal mesmo. Ó, a gente já tá quase na hora de terminar a nossa live. Gente, ó, eu gostaria muito de convidar vocês pra conhecer o nosso estúdio, tá? O estúdio Né Santana, que é uma comunidade de corte e costura online, onde você aprende a costurar do zero, tá? Até conseguir costurar um vestido de festa, costurar um blazer, como a gente tá conversando aqui. E assim, ó, o link pra você conhecer o estúdio, né, Livni? Tá bem aqui no meu podcast, na VIN, tá? Você vai lá ver. Gente, eu vou falar pra vocês que vocês não vão se arrepender. É maravilhoso. Ó, gente, é verdade. Eu ensino com muito carinho todas as minhas alunas. E, ó, na próxima semana, a gente vai ter outra live com outra aluna querida convidada. Livni, eu quero te agradecer pela sua atenção, pelo seu carinho. Viu? Ai, eu que agradeço o honro estar aqui participando. Foi muito bom ver seu rostinho aqui. Primeira vez que a gente se viu assim, ao vivo. É a primeira vez que a gente se viu pessoalmente. É, e eu não vou chorar. Sim, pessoalmente, né? Viu de mente. Fico emocionada, gente. Mas muito obrigada pra todos vocês que ficaram aqui com a gente agora, tá? Depois vocês vão lá no link conhecer o estúdio. Eu também posso compartilhar aqui depois dessa live pra você conhecer o estúdio, todas as aulas que tem lá. Tá bom, gente? Ó, um abraço carinhoso, tá certo? E a gente vai se ver na próxima live. Livni, fica com Deus. Um beijo. Um beijo. Tchau. Tchau.